É, mas estamos chamando de cachaceira. E só depois de 20 anos descobriu que ela só... Ela só é dona da cachaça. Dona da cachaça, dona do show. A cantora Maraíza ironizou notícias que andaram circulando nas redes sociais durante um show nesta quinta-feira, realizado no Serrana Rodeio Show, em Minas Gerais. A artista alfinetou os boatos de que ela estaria bebendo muito. Maraíza brincou com a situação e afirmou que descobriram só agora que ela é cachaceira. Não, é só eu fiquei chocada que só descobriram isso ontem. Depois de tanto tempo, Maraíza. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.